Estou convido que a existência do juiz de garantias poderá efetivamente mudar o rumo da justiça brasileira, pois ao garantir a população brasileira maior probabilidade de julgamentos imparciais e independentes, permite-se que o sistema penal seja potencialmente mais justo. A imparcialidade do juiz, conforme a balizar a doutrina, é o princípio supremo do processo penal. É imprescindível para a aplicação do garantismo no âmbito do processo penal. No entanto, a imparcialidade é uma construção técnica artificial do processo penal, conforme leciona Aurí Lopes Júnior, e por isso não faz parte necessariamente da natureza humana.